E fala galera do Youtube Lipão Nara, sejam bem-vindos a mais um vídeo, seus malandrões e hoje gangue, estamos aqui novamente no Raft, vamos entrar aqui na nossa ilha pessoal, ilha do Lipão, carregar jogo, e manos, eu sei que vocês querem ver mais uma galinha né gente, a galinha branca, mas é tipo impossível achar essa galinha branca, meu eu tô até sonhando já com essa galinha mano, vê se pode um negócio desse né galera, olha as ideias, eu tô indo atrás de galinha branca, galinha no Raft galera, onde já se viu mano, e bom pessoal, tá caindo o mundo aqui no Raft véi, que que é isso velho, tá caindo o mundo aqui no nosso mundão, e galera no último episódio, vocês podem ver que eu gosto bastante de galinha né, olha só no último episódio eu acabei fazendo galera um galinheiro sinistro aqui em cima da nossa jangada, na verdade eu separei aqui essa jaula gigante, eu separei por partes tá ligado, nessa parte aqui eu deixei as lhamas e os bodes né, as cabras na verdade, aqui eu deixei as galinhas, só que eu tô pensando em fazer o seguinte, aqui eu vou deixar as galinhas, aqui eu posso deixar as cabras, e aqui né, nessa parte pequena, eu vou deixar as lhamas, então eu vou separar essa jaula gigante aqui por animais, eu acho que vai ficar bem mais organizado, e assim eu também não vou mais me perder, toda vez que eu, que eu for pegar um animalzinho novo né, vamos dar aquela descansada então, gente, pra ver se passa essa chuva insana, e hoje galera, eu tô pensando em fazer um rádio novo, tô pensando em achar uma nova ilha, e se de quebra aí, eu achar uma nova galinha, uma galinha branca, eu vou ficar extremamente feliz, vamos ver se eu vou achar né mano, essa galinha branca aí que, que tá já me tirando meu sono já, mas enfim mano, vamos nessa, tô aqui com a nossa casinha também ó, nossa hortinha, tô com um monte de abacaxi aqui, já vamos colher tudo ó, vamos colher tudo, já vamos plantar também mano ó, plantar aqui, aqui ó, daquele jeitão galera, daquele jeitão, e gang, lembrando ó, vocês aqui desde o comecinho do episódio, eu quero ver todo mundo deixando muitos joinhas aqui nesse vídeo, eu tô de olho ó, em quem não tá deixando joinha, então, várias pro de like, vamos tentar passar dos 10 mil joinhas, como a gente tava passando aí nos últimos episódios, então, eu conto aí com vocês, beleza? beleza? E, uma das coisas principais, aqui da minha jangada, ah deixa eu só arregar aqui mano, tô com um pouquinho de água, uma das minhas coisas, uma das coisas principais aqui da minha jaula, são os animais né, eu tô cuidando muito dos animais, e é uma das coisas que eu mais gosto aqui na minha, na minha jangada mesmo gente, tem que concordar que os animais são uma das coisas que eu mais, acho top, aqui na jangada ó, então passando bem gente, tá chovendo, aqui eu tô pensando em tirar esse teto, porque, como tá fechado, a chuva não acaba regando as plantas, mas enfim, tá de boa também né, tem bastante comida, pô, leminha, come aí, na humildade, come aí, dá o bocão aqui no mato, no capim, aí, aí sim hein, olha só, a chuva vai regar aqui galera, se tiver chovendo né, ó, regou, boa, 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 e galera, eu vi que teve um pessoal comentando aí, teve um inscrito que comentou o seguinte, Lipão, faz um rádio novo, porque o teu rádio é muito antigo, quando você fez o teu rádio, não tinha essas novas atualizações, e talvez o teu rádio tá desatualizado, pô galera, eu acho que, que é bem difícil, tá ligado, meu rádio, é, isso ser verdade, eu acho bem difícil isso ser verdade, que o meu rádio tá desatualizado, mas não custa tentar né, porque o meu rádio tá me trolando muito, 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 então eu tô pensando aí em fazer um rádio novo, pra ver se esse que é o problema, então gang, vamos lá, vou fazer um rádio novo, vamos ver se com esse rádio novo, eu consigo aí me localizar e achar novas ilhas, eu acho que vai ser bem difícil, bom, duas placas de circuito feitas, agora vamos fazer o receptor, preciso só de, só de uma dobradiça, uma dobradiça, beleza, fiz um rádio novo, receptor, agora eu tenho que ter três antenas, tá maluco, eu tenho que fazer mais uma placa de circuito galera, ou seja, vamos derreter, ó, nossa senhora, eu tenho que derreter, nossa, é complicado galera, pô, não é fácil não, as antenas eu posso usar, não, antena eu vou usar as mesmas pessoal, não, antena eu vou usar a mesma, não é possível, olha só gente, é igualzinho o rádio, é igualzinho mano, igualzinho esse rádio, deixa eu pegar a bateria aqui, ó, antena, ó, tem que conectar a antena, vamos fazer o seguinte, eu vou tentar levar esse rádio lá em cima no topo da torre, velho, não sei se vai, se vai ter espaço lá em cima, eu acho que não tem espaço lá em cima galera, daquele jeito, nossa, ref, por favor lança esse regador, eu tô louco mesmo pro lançamento desse regador, e vocês viram aqui que o Raft vai lançar um rádio novo, né, nossa, tá quebrando tudo aqui, ó, o tutuba tá comendo tudo, o Raft vai lançar um rádio novo, poxa, ah, tem uma ilhazinha ali do lado, e eu não sei se vai ser um receptor, vai ser um rádio de sinal, ou se vai ser um rádio de música, sei lá, ó, posso colocar aqui em cima, hein, aqui em cima, no topo aqui, ó, deixa eu ver, se eu for fazer o seguinte, se eu for tirar eu acho que, que essa mesinha aqui, ó, ó, ali já tô vendo uma ilha, hein, vou deixar o rádio aqui, eu aqui em cima, melhor lugar pra gente deixar o rádio, velho, fazer uma estação aqui em cima, vai ficar muito show, oxe, o que o gavião tá fazendo ali, será que eu deixei a porta aberta? Ih, rapaz, o gavião tava ali por perto, hein, bom, eu tenho que colocar três antenas aqui, eu vou lá pegar as antenas que estão ali embaixo, nossa, sinistro, sinistro, e, manos, vamos ali pegar as antenas e colocar no topo da nossa torre, eu acho que, meu, vai funcionar, mas não sei se vai ser mais eficiente, remover aqui essa antena, eu vou fazer uma bateria nova também, eu acho que eu vou fazer um monte de bateria e vou deixar lá em cima dentro do baú, três antenas, meu, é muito complicado fazer essa antena, dá muito trabalho, vocês viram só, a gente precisa de placa de circuito, e placa de circuito vai cobre, vai slime também, né, gosma de, de, gosma de videira, é mais ou menos isso, três antenas, tem que fazer um, show, show de bola, já aqui, aqui e aqui, ae, man, ae, man, tá safe, pô, os animais não querem comer não, véi, tava contando aqui os animais pra ver se ninguém morreu, meu, eles não querem comer não, aí, aí que é bom, véi, que é bom, eu acho que eles comeram tanto, antes que tava chovendo, que agora eles nem estão mais com fome, eu tenho que terminar de pintar o farol também, que é um pouquinho difícil, um pouquinho complicado, meu, uma antena vai ficar aqui, ó, liguei, esse negócio aqui eu vou precisar tirar também, vai ficar um pouquinho apertado, gente, mas vai ficar legal, ó, play, mais uma antena, o legal é que acende essa luzinha aqui, quando a gente liga o, o receptor, meu, eu acho que eu vou pegar essa antena aqui e deixar um pouco mais pro lado, as antenas também não podem ficar muito pertas também, ó, hmm, faltou a bateria, pô, fui mula, hein, ó, tem três antenas aqui, gente, as antenas tinham que ficar um pouco mais espalhadas, será que eu dou o tibum? 3, 2, 1 e... foi! Tá maluco, muito bom, muito bom, eu vou dormir, dar uma descansada, aqui tem um pouco de peixe, fiz logo três baterias, velho, mano, lancei logo três baterias, vou deixar lá em cima, eu vou deixar guardado aqui dentro do baú mesmo, essas três, aqui tem um pouco mais de flor também, nossa, eu tenho, meu, 120, 120 tintas vermelhas, meu, bom demais, eu vou terminar de pintar o, o farol, velho, deixa eu ver se não tem alguma tinta perdida, ó, tem um relógio, o relógio eu vou levar lá pra cima também, meu, deixa eu ver se não tem nenhuma tinta perdida aqui, meu, eu nem tava ligado, velho, tô com 120 tintas, tururum, nossa, agora resolveram comer tudo, nossa, mano, na moral, velho, às vezes eu tenho vontade de pegar e soltar todos esses animais, gente, achar uma, uma ilha, jogar eles lá, tá ligado, só que como eu já domestiquei eles, se eu jogar eles em uma ilha, eles morrem de fome, vocês sabiam, gente, se eu pegar um animal desse daqui, jogar ele em uma ilha, eles morrem de fome, galera, igual aconteceu uma vez, que eu domestiquei uma lhama, se eu não me engano, e ela escapou, ela fugiu no meio da ilha, e aí eu dormi, quando eu voltei lá pra tentar achar ela de novo, ela tava morta, porque ela não conseguiu se alimentar sozinha, depois que eu domestiquei ela, bagulho louco, fi, aqui, ó, ó, padrão, hein, fi, ó, tá ficando estilo, o tenso que eu tenho que construir muito, velho, pra pintar até aqui em cima, olha só, pessoal, muito próximo de outra antena, ó, acendeu uma luz vermelha no topo, vamos fazer o seguinte, vamos colocar a antena um pouco mais aqui pro lado, tive uma ideia, pessoal, vou construir tipo uma basezinha aqui, ó, do lado, só pra deixar as antenas, e o receptor, vou deixar bem no meio, antena 1 ligada, antena 2, antena 3, quer dizer, só a 1 e a 2, e se a 3 eu deixar aqui? Não dá, ó, muito próximo do receptor, muito próximo de outra antena, e eu não posso deixar as antenas muito em cima não, gente, elas precisam ficar no mesmo nível, o cabo não pode ficar pra cima, igual tava antes, por esse motivo que não deu certo, sacou? O Bang aqui é louco, fi, mas é difícil demais, mano, achar um lugar pra deixar essa antena, essa última antena aqui, velho, é muito pequeno, galera, muito pequeno, deu certo, consegui ligar, consegui ligar, gente, mas olha isso, olha só onde que eu tive que posicionar a antena, galera, eu tenho isso que ficou meio voando aqui, ó, nessa plataforma, ficou bem voando, foi a única forma que eu achei, gente, de dar certo aqui, a única forma mesmo, construí ali pra ficar alinhado, aqui também já tá alinhadinho, paz, tô pensando em fazer uma cerquinha aqui em cima, mas enfim, pessoal, agora sim, temos, ó, ficou mais ou menos, não ficou muito bonito não, galera, tenho que concordar aí, tenho que concordar com vocês, mas se eu tirar essa cerca, gente, de madeira, essa cerca de palha, e colocar a cerca de outra forma, talvez fique legal, mano, vou fazer aqui alguns testes, mas hoje quero o meu, eu vou tirar aquele rádio lá de baixo, galera, já trouxe ele aqui pra cima, aqui em cima vai ficar bem melhor, e se eu conseguir fazer ele funcionando nesse episódio aqui, já vou ficar muito feliz, se eu conseguir, tipo, deixar bonito, esse rádio aqui em cima, já vou ficar feliz aqui, porque o espaço é pequeno, galera, dificulta muito, tinha que construir de qualquer jeito, não tinha como expandir isso daqui de outra forma, tá ligado, se eu conseguisse deixar reto isso daqui, ó, não tem como, gente, ó, não tem como eu colocar um piso aqui, porque não tem nada que sustente embaixo, sacou, nossa, tive uma ideia legal, hein, ó, tá maluco, vai, ficou legal, mano, ficou legal, pô, gostei muito, gente, nossa, aqui faltou material, vamos lá embaixo buscar mais, se é louco, gente, vai ficar legal, hein, bom, vamos voltar lá, gente, mãos na massa, hum, ué, eu acho que eu tenho que deixar essa antena aqui um pouquinho, deixa eu trocar isso aqui, eu vou deixar essa antena um pouquinho mais, para a ponta, e aí, vai dar certo, meu parça, tem que respeitar, mano, tem que respeitar que a nossa construção está, está zica do rolê, fi, aqui eu já vou deixar aberto para o trampolim, tá ligado, ó, e basicamente, galera, ficou assim, ó, você é louco, meu, combinou muito, gente, aí os dois lados ficaram praticamente iguais, eu fiz essa cerca triangular, aqui nos dois lados, que combinou muito, e escondeu essas plataformas quebradas, né, olha isso, escondeu muito, gente, essas plataformas quebradas, você é louco, aqui ficou exatamente igual, e lá de baixo também fica bonito, galera, lá de baixo também fica bem bonitão, na real, velho, vou falar um bagulho para vocês, ó, vocês estão vendo que aqui, ó, está aberto e aqui não, eu acho que eu posso quebrar isso daqui, velho, para ficar igual, o que vocês acham, ó, para finalizar esse episódio, vou colocar uma taxa aqui, ficou estilo, estilo, deu um mega trabalho, eu até ia pintar a torre, aqui nesse episódio, mas não deu, galera, deu um mega trabalho, 300 metros, olha só, pessoal, tem uma ilha, 300 metros daqui, 320 metros, achei uma nova ilha, olha isso daqui, mano, eu mal coloquei o rádio aqui em cima, e já me deu sorte, você está maluco, velho, olha só, terra vista, bebê, você é louco, eu acho que eu já vim nessa ilha, pessoal, eu me recordo dessa ilha, me recordo dela, nossa, pessoal, aí, deu sorte, hein, está maluco, 280 metros, olha o paredão, velho, gigante, no paredão, no paredão, no paredão, olha só, fi, está maluco, mano, que ilha nervosa, vou beber aqui um chandão, vamos beber uma agulha aqui, manos, nervosa, já vou descer a âncora, fi, manos, eu já vim, me lembro desse túnel ali, me lembro dessa passagem ali embaixo, ali, uma passagem sinistra nessa ilha, vamos ver se a gente acha o Galizé, é, né, mano, vamos ver, rapaziada, vamos ver, ó, vou deixar aqui, não vou me aproximar muito, senão, o, o gavião vai vir, gente, o gaviãozão, o gaviãozão, o gaviãozãozãozãozãozãozãozãozão, por isso que não vou me aproximar muito, vou me aproximar mais no próximo episódio, fechou? e é isso, manos, olha só como que ficou aqui debaixo, os dois lados ficaram iguais, ficou bonito, gente, o, o, o topo ali da torre, ó, ficou diferenciado ali em cima, um, 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 é, é a torre do radar, né, gente, basicamente é isso, então é isso, galera, no próximo episódio, vamos explorar novamente a saíla que eu encontrei, vamos ver se aparecem umas outras espécies de animais, para a gente capturar, fechou? Ó, ó como que foi estiloso, ó, tem como subir aqui no topo da, da antena? Tem, ó, ó, tá maluco, uma base, gente, em cima da torre, top demais, então, gang, quem gostou, já, explode o joinha aqui nesse vídeo, eu conto com vocês, e também se vocês não querem perder nenhum vídeo do meu canal, clique no botãozinho Instraverse, embaixo aqui do vídeo, para ninguém perder nadinha, beleza, gang, um abração então aqui do Mano Lipão, até a próxima e fui, tchau, 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 tchau,